Jesus, Jesus, nosso Senhor Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero renascer, é um tempo de graça É um tempo novo, é um tempo de romper com o velho Abandone tudo que era velho da tua vida Chegou o tempo da graça, o tempo da bênção Evangelizar é preciso, e é preciso evangelizar sempre Esta família da TV Evangelizar Do programa A Poder de Deus Precisa da sua ajuda Ligue agora mesmo 0 operadora 41132216060 Tecle 1 Isso mesmo 0 operadora 4132216060 Tecle 1 E se torne um associado E venha evangelizar junto conosco Receba na sua casa O jornal Evangelizar é preciso As novenas Das Santas Chagas E tantas graças Quem já se tornou sócio Graças a Deus Daniela Cristina Galdênio Do Espírito Santo Do Pinhal São Paulo E também A Valéria Martins Figueiredo De São Paulo São Paulo Muitas mulheres se associando Cadê os homens? Quero convidar você Homem Ligue agora mesmo 0 operadora 41332216060 Tecle 1 Fale com um dos nossos atendentes E se torne um novo sócio Quero trazer aqui esses pedidos Colocar aos pés da Virgem Maria Para que as graças de Deus aconteçam E quero também lembrar Você de casa Ajude essa obra www.padrereginaldomanzotti.org.br Adquira os livros Os CDs do Padre Reginaldo Manzotti O livro Batalha Espiritual Queremos que você leve isso Para dentro da sua casa Também o ícone das Santas Chagas As novenas Os textos que temos aqui Também adquira os livros da missão A Poder de Deus www.ironispudaro.com.br Entre na nossa loja virtual CD, DVD, terço As novenas que temos também O livro Por suas feridas Fosse escurado Queremos orar com você E por isso Te oferecemos Esse material Alimento Espiritual Lembre-se A TV Evangelizar Agora está no Youtube TV Oficial Evangelizar Você pode assistir Todos os nossos programas A qualquer hora Aí na sua casa E orar junto conosco Ajude-nos também Se você já é um associado Da TV Evangelizar Da Evangelizar É preciso Torne-se um associado Associado pelo débito automático Ligue Zero operadora 4132216060 Tecle 1 Débito automático É compromisso É fidelidade Deus é fiel Venha ser fiel também Nessa obra Se tornando um evangelizador Pelo débito automático Interaja conosco no programa Ligue agora Zero operadora 4132216060 Tecle 2 Fale com um dos nossos atendentes Faça seu pedido de oração Conte o seu testemunho Queremos orar por você Contar o seu testemunho aqui Ou mande seu pedido Seu testemunho De todas as graças Que Deus tem realizado Para Apoderdedeus Arroba Gmail.com Hoje é um tempo de graça É um tempo de bênção Quero nascer Canta Renascer de novo Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero renascer Conosco aqui em ministério A poder de Deus Bem-vindo Matheus Aí no teclado Deus te abençoe Meu amado Toca aí pra nós Faz barulho nesse negócio Pra as pessoas Nascer de novo Na sua casa Ah, se eu soubesse tocar Eu ia fazer um barulhão Você não tem noção Matheus Bem-vindo Matheus Deus te abençoe Bem-vindo Marcelo Alegria sempre Você tem uma barulhenta Em casa também, né Maria Clara Faz os dedinhos trilhar, né Kevin no violão Maria Clara no teclado Jôce e Marcelo No vocal Sempre no grupo de oração, né De verdade Alegria sempre Família é muito bom Marcelo, hoje nós vamos falar O reino do Messias É isso que nós partilhávamos A família É um reino dos céus E É muito bom ter família E a graça acontecendo na nossa vida Que alegria Ricardo O reino do Messias É o lugar da paz É o lugar da felicidade Da alegria verdadeira Que bom Você vai pregar sobre isso hoje, hein Você vai ter que mostrar Essa alegria, hein Que o Senhor me inspire Esse entusiasmo, hein Ricardo Precisa levantar defunto hoje, viu É que o entusiasmo que nos dá É o Espírito Santo de Deus Ô glória a Deus Olha o que fala a Beata Helena Guerra Pra nós A nossa alma Mesmo quando é ingrata E rebelde Não pode ter melhor amigo Do que o Espírito Santo Tá vendo? Parece que tudo é combinado Nesse programa Mas não é não É a graça do Espírito Santo Com essa frase da Beata Quero trazer o testemunho Da Margarete de São Paulo Testemunho graça recebida Pelo meu genro Após uma operação de apendicite Teve complicações E teve que fazer várias outras cirurgias Pois corria risco de vida E no momento da sua pregação Ironi, você colocou Que tinha uma pessoa Que estava no hospital Com problema grave Mas que estava sendo libertada No mesmo dia Ele foi liberto dessa doença E no dia seguinte Deu alta para a honra e glória Do Senhor Jesus O Marcos está curado Obrigado por esse testemunho O Margarente E o pedido de oração Vem do Dirceu Silva Dispeço Oração pela minha saúde Pela minha vida profissional Pelo casamento Da minha família Quero trazer Tanto o testemunho Da Margarete Da cura do Marcos Como o pedido Do José Dirceu Senhor recebe Cada um desses pedidos Agora Aqui aos pés Da Virgem Maria Nossa Senhora do carro Santo Padre Pio Da minha água Senhor eu suplico De joelhos Faz o milagre Derrama a bênção E a cura Tu és o Deus Do impossível Que chegue o tempo novo Sobre essas figuras O Senhor A cura Hoje o céu Se abre pra derramar Sobre os corações Toda a graça do Pai Diga pra Deus, eu também Eu também Quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim E deixa fluir, solta tua voz Solta, solta a voz O Senhor está tocando e curando poderosamente Você que sofreu um acidente de imóvel Estava usando colete Inclusive aquela barra de aço nas costas E pela medicina você não poderia mais andar Em nome de Jesus você está sendo curado E você vai voltar a andar e a ter as tuas atividades no homem Receba essa graça em nome do Senhor Eu vejo o Senhor libertando pessoas Onde não consegue dormir a noite Você sofre com insônia Eu vejo o Senhor libertando isso da sua vida Glorifique e bendiga o Senhor O Senhor está tocando em você Que há muito tempo vem sofrendo com uma dor de cabeça e chaqueca O Senhor te liberta e te cura agora Receba a cura em nome de Jesus O Senhor está tocando sobre uma mulher Você está no escritório trabalhando Você está quase entrando em pânico Porque você está preocupada com o gás que ficou ligado na sua casa O anjo do Senhor está desligando Quando você chegar lá o gás estará desligado Você tem certeza e tenha mesmo que você deixou ligado Mas Deus pela tua fé está concedendo essa graça O gás vai estar desligado O fogão vai estar desligado Inclusive havia uma panela com a chama ligada E o Senhor está tirando o fogo desta chão Receba agora essa libertação O Senhor também está tocando sobre uma pessoa com uma bactéria de barro E os remédios já não estavam mais resolvendo o teu problema Receba a cura em nome do Senhor O Senhor está tocando em pessoas com falta de ar Vejo o Senhor desobstruindo veias Do coração Onde você sentia as dores Falta de ar Eu vejo o Senhor Curando Libertando você Glorifique e bendiga O Senhor está tocando em você Que acabou pegando uma doença No seu couro cabeludo E você tem perdido muito cabelo Tente preocupado nisso Eu quero profetizar a sua cura nessa hora Em nome de Jesus Ele está tocando sobre você Que fez uma cirurgia E pegou uma infecção hospitalar Está sofrendo muito E já pela medicina O médico te deu alguns meses Deus está te curando Deus está eliminando toda a infecção Essa cirurgia Para você ter certeza Que é com você Ela não tinha cicatrizado Deus está fechando ela agora na misericórdia Receba a cura em nome do Senhor O Senhor está tocando E é uma família no coração de um pai Você está desempregado Você já não tinha mais nem o que pôr Dentro da sua casa Para alimentar a sua família Você já não tinha mais quase nem o que vestir Eu vejo o Senhor corrompendo com a maldição Amanhã mesmo Guarde essa data Amanhã mesmo Você estará empregado Para a honra e glória do Senhor Glorifique Porque o Senhor está fazendo Um novo na sua vida A partir dessa noite A partir desse dia A partir desse horário Glorifique Bendigo Senhor O Senhor está tocando O Senhor está tocando em você Que tinha uma doença Nos seus ossos Que se quebravam Com muita facilidade O Senhor agora está fortalecendo Os seus ossos Eu quero profetizar Que a partir de hoje Nem o osso mais Se quebrará Porque você entregou Nas mãos do Senhor A sua enfermidade Diga comigo Jesus Meu passado Tua misericórdia Jesus Meu presente Teu futuro Teu amor Meu futuro Jesus Tua providência E cante essa canção Ore com ela agora Vem Pende essa presença Espírito Santo Prepara teu coração Para ouvir a palavra Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim É lá e cá Nós voltamos logo com você Fica conosco Vem Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Hoje eu posso ser Um novo homem Pelo teu poder Renascer Renasça É tempo novo Hoje eu posso ser Novo homem Pelo teu poder Hoje Deus está inaugurando Um tempo de graça Na tua vida Hoje eu posso ser Novo homem Pelo teu poder Renascer Pelo teu poder Pelo teu poder Pelo teu poder Salvador, Ricardo, essa palavra de Isaías capítulo 11, versículo de 1 a 4, o reino do Messias, fala para nós que reino é esse? O reino do Cristo Salvador, o reino daquele que tem autoridade sobre todo o universo é o reino do Messias tem autoridade sobre mim, sobre você e se nós nos voltarmos para esse reino do Messias nós podemos experienciar as graças que aqueles que já estão no céu podem experimentar Isaías, o profeta Isaías no capítulo 11, no versículo 1 e seguintes, ele já conseguia pela graça de Deus visualizar o futuro o tempo da graça um renovo sairá do tronco de Jessé e um rebento brotará de suas raízes sobre ele repousará o Espírito do Senhor Espírito de sabedoria e de entendimento Espírito de prudência e de coragem Espírito de ciência e de temor do Senhor a sua alegria encontrará ou se encontrará no temor ao Senhor ele não julgará pelas aparências não decidirá pelo que ouvir dizer mas julgará os fracos com equidade julgará ou fará a justiça aos pobres da terra ferirá o homem impetuoso com uma sentença de sua boca e com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio a justiça será como o cinto dos seus rins e a lealdade circundará os seus flancos este é o reino do Messias o reino de paz o reino de felicidade o reino da harmonia da paz verdadeira é esse novo que Deus quer trazer para todos aqueles que se abrem para Ele que abrem o seu coração para a sua misericórdia pode experimentar pode ter sobre si sobre as suas vidas a mesma graça que repousou sobre Jesus Cristo Senhor porque Ele é o primogênito Ele é o primeiro desse novo reino Ele é o primeiro desse novo tempo da nova humanidade a primeira humanidade era feita pelos filhos de Eva Ele é o primeiro homem da nova humanidade o filho da ave da Virgem Maria Jesus Cristo Senhor aquele sobre qual o Espírito repousa esse mesmo Espírito de sabedoria de entendimento os sete dons do Espírito Santo o Senhor quer fazer repousar sobre nós sim porque depois da sua paixão da sua morte e da sua ressurreição gloriosa Ele enviou sobre todos nós vai dizer o livro de Atos Apóstolos no capítulo 2 versículo 1 e seguintes Ele derramou esse mesmo Espírito sobre todo ser vivo derramou sobre mim sobre você e se eu e você se nós quisermos experienciar e ter essa experiência sobrenatural da ação de Deus a nossa vida basta abrir o nosso coração para Ele basta escancarar as portas do nosso coração e desejar esse novo que o Espírito quer trazer a cada um de nós sim o Senhor quer soprar sobre nós o Seu Ruah o sopro do Espírito para devolver a vida para devolver a vida onde já não existia mais onde existia tristeza onde existia o abatimento o Senhor quer soprar em você o hálito da vida da vida nova tirar do seu coração toda a tristeza toda a angústia toda a depressão o Senhor quer invadir a sua alma com o sopro do seu Espírito trazendo para cada um de nós os seus dons sim os dons infusos mas também os dons carismáticos o Senhor quer fazer tudo novo na nossa vida e para que tudo seja feito novo na minha e na sua vida é preciso que nós tomemos hoje a decisão de renunciar as coisas que nos afastam de Deus de dizer não ao pecado e abrir o nosso coração clamar e pedir essa graça do batismo no Espírito Santo o novo de Deus na nossa vida é o batismo no Espírito Santo o Senhor quer incendiar o seu coração o Senhor quer devolver alegria a paz e a felicidade o Senhor quer impulsionar a sua alma para que você tenha coragem de anunciar dia após dia de orar por aqueles da sua casa que precisam sim dessa intervenção de Deus para que nós não desistamos em nenhum momento da nossa vida mas para que esse Espírito Santo que é como um dinamo dentro de nós que mexe que remexe o nosso coração nos impulsiona a ir cada vez mais lutar pelas almas lutar por aqueles que nós amamos para que eles também conheçam esse Deus e experimente um novo nas suas vidas Deus é capaz de mudar tudo Deus é capaz de transformar todas as coisas basta você acreditar basta você abrir o seu coração meu amado minha amada estamos anunciando para você o Deus do impossível o Deus que pode todas as coisas que quer derramar sobre a sua história e sobre a sua vida a unção poderosa do seu Espírito abra-se para essa graça abra-se para este novo abra-se escancar as portas do seu coração e receba nesta hora receba neste momento o sopro do Espírito receba nesta hora o sopro do Espírito Santo o batismo o Ruá o Espírito de Deus vem Espírito Santo vem sobre a igreja que ora conosco vem sobre as famílias vem sobre aqueles que estão abatidos sobre aqueles que estão angustiados sobre aqueles que sentem enfraquecidos e levanta Senhor a cada um de nós de todo abatimento de toda prostração põe de pé Senhor aqueles que estavam caídos e devolve essa vida nova no coração na alma de cada pessoa Senhor o Senhor está devolvendo a você filha a alegria o Senhor me mostra você está vestida como uma saia e você tinha elefantiza em uma das suas pernas Deus está curando você receba essa cura em nome de Jesus e volte a ter alegria porque o louco de Deus já é realidade da sua vida o Senhor está procurando o coração do homem onde você não estava em paz consigo mesmo eu vejo o Senhor acalmando o seu coração você estava apresentando pessoas ao Senhor pessoas da sua família dificuldades da sua casa o Senhor está escutando o teu coração tome a posse da graça porque o Senhor está hoje fazendo aquilo que você já não consegue não tem mais forças para realizar na sua vida o Senhor está tocando em você que há muitos dias vem sofrendo com uma angústia muito grande parece que o seu peito vai explodir parece que o seu coração vai sair pela sua boca tamanha essa angústia que você tem passado nesses últimos dias receba agora o batismo no Espírito Santo esse novo do reino do Messias sobre a sua vida a paz do seu coração e o Senhor fala para você essa situação que te angustiava ainda essa semana as portas vão se abrir tome posse da graça de Deus o Senhor está tocando sobre você mulher o Senhor está com uma doença gravíssima no fígado parece que o mundo tinha caído sobre a sua cabeça as últimas notícias são as piores possíveis filha Deus ouviu a tua oração o novo de Deus entrou o Messias o reino dele se instalou na sua casa e o seu marido está sendo curado milagrosamente contrariando a todo diagnóstico receba a cura em nome de Jesus eu vejo o Senhor adentrando lá onde o Senhor estava prostrado há mais de três dias você estava fechado nesse quarto escuro até mesmo sem se alimentar sem tomar banho eu vejo o Senhor adentrando com uma grande luz nesse quarto tirando toda a escuridão e todas as trevas que estavam na sua vida no seu coração glorifique e bendiga eu profetizo na sua vida um novo tempo uma nova vida o Senhor está tocando em você recebeu do médico um diagnóstico de poucos dias de vida por causa de uma infecção generalizada aconteceu quando você sofreu um acidente caiu sobre você foi espetado com um ferro de construção essa imagem que o Senhor me dá e junto com isso tinha entrado uma grande infecção sobre o seu corpo mas o Senhor agora está eliminando toda essa bactéria de infecção que estava sobre você receba agora a cura em nome de Jesus o Senhor está tocando sobre você e para alimentar a sua casa se prostituir fazia programas e o Senhor diz mais num desses programas você pegou o filho do HIV e a tua vida desmoronou e você retirar a tua vida Deus está te curando do HIV Deus está te libertando desse demônio de suicídio e Deus está te libertando da prostria e o Senhor está te dando ainda a alegria do novo que é o trabalho digno para sustentar e conseguir o sustento para a sua família receba essa libertação eu vejo o Senhor tocando em crianças curando do fluxo glorifique o bendigo Senhor mãe você que espete tolerância ao leite glorifique o Senhor porque o Senhor está te libertando o Senhor está tocando para curar você que tinha diagnóstico de um tumor maligno no seu intestino receba cura agora em nome de Jesus xiri alabar de louvão Senhor gratidão por todas as coisas Senhor Deus seja bendito Deus seja glorificado o reino do Messias se instalou o reino de Jesus Cristo o novo de Deus chegou na tua vida dê um grito diga gratidão Deus bendito Deus glorificado seja Deus obrigado 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 Matheus obrigado Marcelo obrigado Ricardo por essa palavra do novo de Deus obrigado a você de casa lembre é muito importante o novo de Deus deve levar você ter atitudes novas ligue agora mesmo e dê um presente ao reino ao Messias que é o rei desse reino seja um associado ligue para esses telefones a sua ajuda faz a diferença nós e Deus precisamos de você Deus te abençoe feliz novo na tua vida até o próximo programa A Poder de Deus Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo com teu poder tocar meu ser fluir em mim Jesus 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 nosso Senhor Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe ?